Música Mas primeiro a disposição dos militantes do PT de continuarem defendendo as bandeiras, irem para as ruas e aqui acho que sem dúvida nenhuma uma demonstração clara desse compromisso com os ideais do PT. Acho que mais do que comemorar os 35 anos é pensar os desafios que o PT vai ter daqui para frente. E aqui a gente deu uma pequena demonstração da capacidade da militância do PT na cidade de São Paulo.